Conosco já está o secretário de Fazenda de Guiabá, Guilherme Miller. Você pode participar desse momento conosco aqui do programa, mandando sua pergunta no endereço tv.rdnews.com.br. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana Maria. Obrigado pelo convite. A gente agradece a presença. A primeira pergunta é a respeito da campanha da Prefeitura com relação ao IPTU 2014, que foi lançada essa semana. É isso aí. Eu agradeço, inclusive, o convite, porque é uma forma de divulgar o que vai acontecer com esse tributo, que, na verdade, todo mundo acompanha o IPTU, porque é o tributo que, de uma forma ou de outra, todo mundo que mora em Guiabá se relaciona com o IPTU. Inclusive, o IPTU é chamado o tributo cidadão, porque você morando numa cidade, naquele local que você mora, você tem que pagar IPTU. Onde você trabalha, paga IPTU. O que aconteceu essa semana foi informar a população das regras estabelecidas pelo IPTU de 2014. Vou começar pela data, que é mais importante para a população começar a colocar na cabeça, que tem uma data limite de pagamento do IPTU este ano, que passou para maio, 5 de maio. Ano passado foi 10 de abril. Inclusive, havia uma cobrança na Prefeitura. Ela não vai ter IPTU esse ano. Entrei no site e não tem como emitir a guia. Ficou estabelecido pelo prefeito para adiar um pouco o pagamento do IPTU este ano, para adiar 5 de maio, para não sobrecarregar o contribuinte com as despesas iniciais de ano que todo cidadão tem. Então, o prefeito resolveu dar uma folga para que o caixa do cidadão se recomponha e tenha mais folga para pagar o IPTU. Então, o pagamento limite do IPTU de 2014, para aqueles que vão pagar em cota única, e pagando em cota única tem desconto de 10%, é 5 de maio. Frizo é 5 de maio. E quem fizer a opção de pagar parcelado, que pode ser pago em seis parcelas, mas aí sem desconto, é também 5 de maio. Então, a data limite para pagar a primeira parcela ou a cota única é 5 de maio. Mas, inclusive, os carnês já começaram a ser entregues pelos correios. Muitos contribuintes já receberam o carnê na sua casa. Mas o carnê é mais uma informação para o cidadão de que a data é 5 de maio. Se não chegar o carnê, não significa que ele não tenha que pagar o IPTU. Todo ano é entregue os carnês para os prédios. A gente não entrega o carnê para os terrenos. Os terrenos, de uma maneira ou de outra, o cidadão tem que acessar o site da prefeitura, ir lá no local que está escrito IPTU e emitir a guia dele do terreno. E ir para os prédios também. As pessoas que não conseguirem, por acaso, se esquecerem de pagar, que essa é a data limite, 5 de maio, o que acontece? Bom, quem se esqueceu 5 de maio e queria pagar com desconto, não vai poder pagar com desconto. O direito ao desconto é até o dia 5 de maio, se for pagar à vista. Se não pagar a primeira parcela no dia 5 de maio, ele pode pagar em qualquer momento, mas aí vai ter juros pelo atraso do pagamento. Qual que é a previsão, secretário, de arrecadação para esse ano? É, nós estamos trabalhando com uma previsão de 103 milhões de reais. 103 milhões significa que é 20% a mais do que nós arrecadamos em 2013, que foi 85 milhões e meio. Que já tinha sido em 2013 30% a mais do que 2012. Então, a expectativa é ultrapassar a centena de milhões de reais de IPTU, que é extremamente importante para a cidade. Na medida que o IPTU era um imposto, você tem uma ideia, Ana Maria, há 5 anos atrás arrecadava em números redondos 20 milhões de reais de IPTU. Nós estamos pretendendo arrecadar 103 milhões e sem nenhum aumento de alíquota. Quer dizer, o cidadão que vai pagar o IPTU esse ano vai ser o mesmo do ano passado, com acréscimo apenas, por uma exigência legal, da correção monetária pelo IPCA, que é 5,84%. Esse aumento na arrecadação deve ser a aumento também do número de contribuintes ou houve um cálculo que chegasse a esses valores? Não, não só aumento do contribuinte, quer dizer, centenas de imóveis, milhares de imóveis estão entrando para a base, quer dizer, Cuiabá passa por um boom imobiliário e se contribui para a transformação daquele imóvel em dezenas, em centenas de imóveis novos em cada uma das unidades, ou seja, aumenta a base cadastral do município. E além disso, houve um fato muito importante e tem que ser registrado, que foi a redução da inadimplência. Quer dizer, quando a gente arrecadava em torno de 20 milhões de reais, quando a prefeitura arrecadava em torno de 20 milhões, a inadimplência girava em torno de 50, 55% na média. Hoje, em 2013, ela foi 35% na média. Você acredita que campanhas como a que foi lançada essa semana tenham ajudado nessa diminuição? É, eu acho que uma série de medidas. Primeiro, a credibilidade do prefeito. Isso gera uma relação de parceria do contribuinte com o prefeito e com a cidade. Segundo, além dessa parceria, o prefeito tomou medidas no sentido de quem não deve tem que pagar. E se não pagar, vai ter que ser cobrado. E vai ter que ser cobrado judicialmente, inclusive com medidas de judicialização, não só de judicialização, mas de negativação do contribuinte que não está em dia com os seus compromissos com a prefeitura. Então, foram uma série de variáveis que acabaram contribuindo para que o contribuinte pagasse. Por exemplo, quem tem direito ao desconto, quem está em dia com o tributo, quem está em dia com o IPTU. Mas quem está em débito, se ele quiser pagar o débito até dia 30, ele pode inclusive pagar esse débito parcelado. E dependendo do ano que é o débito, ele pode entrar na conciliação que está sendo feita, que tem uma vantagem imensa. Ele pode pagar em 40, 60 vezes com desconto de juros e multa. Quer dizer, isso tudo contribui para você diminuir a inadimplência. Porque quem regulariza a situação, como foi ano passado, vou fazer mais um parêntese aqui. Ano passado, nós arrecadamos R$ 23 milhões, além dos R$ 85,5 milhões, nós arrecadamos R$ 23 milhões de IPTU de débitos anteriores. Esse pessoal que regularizou o débito anterior, regularizou o corrente e vai pagar em 2014. Então, nossa expectativa é de que talvez a gente até ultrapasse esses R$ 103 milhões, se a gente conseguir reduzir a inadimplência. Porque a estimativa que nós fizemos é baseada na inadimplência do ano passado. Mas se ela reduzir, a gente acaba aumentando a arrecadação. Secretário, com a arrecadação, em várias entrevistas até que o prefeito Mauro Mendes nos concedeu, ele disse que estava priorizando os bairros menos inadimplentes para fazer investimentos. Essa regra, se pode chamar assim, se aplica também nesse ano? Ele usou, quer usar no passado, quer usar este ano, e o que aconteceu é que os três bairros que mais pagaram IPTU, mas não é pagar em termos de valor, relativamente, que tiveram os menores índices de inadimplência, ele assumiu um compromisso de pavimentar o bairro inteiro, arrumar o bairro inteiro. E ele fez isso nos três bairros que mais pagaram. Agora, os outros bairros, que são os bairros mais carentes, mais pobres, mais distantes do centro, ele tem um programa de asfaltamento também, de mais de 16 bairros, com 150 milhões, que ele conseguiu captar junto à Caixa Econômica, junto ao governo federal. E isso vai permitir o asfaltamento desses bairros que não são os que têm o maior índice de pagamento. Quer dizer, absolutamente esse programa de só vai asfaltar bairro, só vai fazer serviço para aqueles que pagam, absolutamente não, porque a gente sabe que há uma diferença muito grande de renda e de desigualdade na cidade, que o gestor tem que olhar, independente se o cara está em dia ou não com os tributos. Mas ele vai continuar privilegiando os três principais bairros que têm índice de pagamento. O contribuinte que recebeu o seu IPTU e não concorda com o valor cobrado, o que tem que fazer? Boa pergunta. Esse é um direito que ele tem que exercer. Se ele recebeu, eu não digo nem receber o cardê, o que a gente gostaria é que a partir dessa entrevista, aqueles que estão nos ouvidos, já entrem no site da Prefeitura, só basta entrar no site, clicar no IPTU, ele vai lá, emitir guia, com o número da inscrição cadastral dele, que ele tem em casa, se ele não tem, ele liga para a Prefeitura, no DISC-PTU, que é 3645-6010, ele vai saber quanto é aquele valor. Se ele achar que o valor está errado, porque a gente pode ter, nós não somos infalíveis, podemos cometer erro, se estiver errado, ele pode imediatamente pedir uma revisão. E se ele pede a revisão, mesmo que a Prefeitura, por alguma dificuldade, ultrapasse a resposta depois do dia 5 de maio, ele não precisa pagar, porque ele não pede os direitos de desconto, se ele tiver que parcelar, ele não vai pagar juros. Agora, também, outra coisa, se ele pede a revisão e a revisão dele não procede, não é diferida, ele pede o direito ao desconto, porque ele aí perdeu o prazo. Ele não pode perder o prazo. Então, quanto mais rápido ele pedir a revisão, se ele achar que está errado, que realmente tem consistência, faça, porque para nós interessa isso, porque nós melhoramos o nosso cadastro, melhoramos o nosso lançamento. Porque tributo já é difícil pagar, e se você está cobrando de uma forma injusta, não tem sentido. Então, o objetivo não é esse, o objetivo é fazer com que ele paga, mas paga o que ele tem que, de fato, pagar. A Prefeitura, o município já fez um planejamento dos investimentos desses R$ 103 milhões? R$ 103 milhões. Primeiro, o IPTU é um tributo que tem, independente do prefeito, independente de quem está governando a cidade, ele tem uma vinculação constitucional. É 25% no mínimo para a educação, 15% no mínimo para a saúde. Esses dois requisitos e os 4,5% para a Câmara. São obrigações constitucionais. Isso já dá praticamente 50%. Em Cuiabá, no orçamento desse ano, 29% vai para a educação e 22% vai para a saúde. Então, isso já é lei, já é uma regra de vinculação constitucional do tributo. Agora, além disso, ano passado foi feito um trabalho que foi, inclusive, liderado pelo secretário de governo, o secretário Fábio Garcia, de levantar junto com a comunidade e garantir, daquela discussão que se denominou orçamento participativo, 25% do IPTU arrecadado vai para o orçamento participativo que já está dentro da lei orçamentária e que foi definido em conjunto com as lideranças, com a população dos bairros, com a prefeitura. Nós temos aqui a participação da Ângela Silva e ela pergunta o seguinte, secretário, ela gostaria de saber o que o senhor esclarece o IPTU progressivo no tempo. Existe alguma ação efetiva de fiscalização por parte da prefeitura para fiscalizar a propriedade urbana que não esteja cumprindo sua função social? Tem uma lei na prefeitura de Cuiabá do IPTU progressivo que é, na verdade, um instrumento extrafiscal. Esse não é um instrumento fiscal como esse IPTU que nós estamos falando, quer dizer, que tem uma base de cálculo diferente. O extrafiscal, na verdade, é para poder punir, não é uma política tributária, não é uma política fiscal, é uma política extrafiscal. Você usa o tributo para punir aquele proprietário do imóvel, normalmente de um terreno ou de uma casa abandonada ou de um prédio abandonado, para você dar uma destinação para aquele imóvel. O IPTU progressivo não tem finalidade de arrecadação, ele tem uma finalidade de punição. Existe, inclusive, uma comissão que é presidida pelo atual prefeito, o Rogério Galo, que é o procurador-geral do município, para poder dar consequência a uma lei que já foi aprovada há quatro anos atrás, para poder fazer com que os donos de imóveis abandonados tenham uma destinação. E tem uma regra na lei, você tem que comunicar, ele tem um prazo para poder estabelecer as providências que ele vai tomar, aí tem que esperar esse prazo. Caso ele não tome nenhuma providência, aí sim, a alíquota do ano seguinte aumenta. Aqui em Cuiabá, o terreno tem uma alíquota de 2%. No ano seguinte, essa alíquota vai para 3%, aí se ele não cumprir, vai para 5%, vai chegar até 15%. Quer dizer, isso tem toda uma regra que tem que tramitar normalmente. Então, o IPTU progressivo é um instrumento de gestão urbana e não de gestão fiscal, apesar de usar o tributo como um instrumento de punição. É importante, eu acho que é importante, a prefeitura, o prefeito Mauro, está determinado a fazer com que aqueles que mantêm seus terrenos abandonados, eles vão ter que ser punidos. Está certo, secretário. Nosso tempo já está estourado. A gente agradece a participação do senhor aqui no nosso jornal. O senhor aqui no nosso jornal.